Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui E hoje nós vamos falar novamente de Assassin's Creed Mirage, né? Ao que parece, todos os dias surgem novidades, alguns rumores, alguns vazamentos, algumas coisas relacionadas ao novo jogo da Ubisoft Novo jogo da franquia Assassin's que a gente está esperando ansiosamente por alguma migalha verdadeira que a Ubisoft solte E até lá, enquanto ela não solta, a gente fica dependendo aí do que vai vazando, do que vai saindo Galera, é o seguinte, mano, esse site aqui eu acho que vocês todos conhecem, né? A GameStop é um varejista gigantesco E ao que parece, segundo um vazamento no Reddit, não está mais no site aqui, tá galera? Mas esteve no site uma publicação datando o mês de lançamento do game Tudo indica, segundo esse suposto vazamento, se for uma verdade, né? Que o game vai estar chegando pra nós em agosto, em algum momento de agosto E já era, né? Algo já rumorizado, o pessoal já acreditava muito nessa data A gente já fez vídeo falando sobre isso E esse tipo de coisinha vai mais reforçando, né? De fato A ideia de que sim, pode não ser um rumor, mas sim um fato, um vazamento real De que o jogo possa sair no próximo mês de agosto Se nós olharmos aqui, ó Olha só Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Isso aqui é no Reddit, tá? Eu trabalho em uma GameStop Os mods podem verificar comigo se quiserem E nosso computador tem marketing para os próximos jogos Incluindo Assassin's Creed Mirage Que ainda não tem data de lançamento Ou seja, um cara que trabalha Né? Um cara que trabalha Na GameStop No programa interno deles Certo? Apareceu uma imagem com os próximos lançamentos e suas datas Incluindo Assassin's Creed Mirage Datado pra agosto E aí ele compartilha Né? Uma foto Olha aí Que vocês podem ver Onde tem alguns outros jogos aqui e tal, né? Dentre ele, Assassin's Creed Mirage Pra agosto Depois nós temos até uma imagem maior Que o maninho compartilhou no Twitter E aqui a gente vê o programa interno deles Ó, eu tava achando até agora que não era Que era algo do site Mas não é no site, mano Ó É um... Aparentemente, pelo que eu tô entendendo É um programa interno dos funcionários E se nós olharmos aqui, ó Tem datas, ó Street Fighter 2 de junho Diablo 6, eu acho que é a de junho Final Fantasy 22 E assim vai, né? Até chegar aqui, ó Armored Court aqui E olha, aqui nós vemos Agosto pra Assassin's Creed Mirage Óbvio Que isso Por mais cara Pra mim isso aqui tá muito sólido Mas ainda assim Enquanto a Ubisoft Ela não anunciar isso De maneira Né? Aberta Nós temos que, né? Relevar e levar isso Como sempre Algo É rumor Não Não fique É esse tipo de coisa, tá ligado? Não fica crente nisso aí e tal Mas pra mim isso aqui tá muito sólido Isso porque ele corrobora, né? Ele reforça ainda mais Como eu falei Vazamento não É, rumores anteriores Onde uma porrada de gente Publicou e comentou Sobre o possível lançamento De Assassin's Creed Mirage Em agosto, caras Então é possível Me parece também O mesmo Maninho Que publicou essa foto Que vocês estão vendo no Twitter Ele publicou também Que no Ubisoft Launcher, né? Agora existem informações De Assassin's Creed Mirage Que antes não tinha Então pode ser que eles estejam Atualizando, né? As informações Pra algum anúncio Alguma coisa E eu não espero nada Antes do dia 12 de junho Que é A Ubisoft Forward, né? Que está marcada e tal Mas Se aparecer Obviamente De maneira oficial, né? Obviamente A gente vai estar falando aqui Coisas como Ah, vazou o gameplay Digamos que vaze um gameplay Completo Alguma coisa assim Já vou avisando vocês Eu não vou trazer isso No canal Eu posso fazer um vídeo Falando o que eu vi Aí tudo bem Mas o gameplay em si Vocês sabem Que é algo Que eu não posso trazer Qualquer coisa que seja Em movimento Real Tipo É muito perigoso Então a gente não traz Mas coisas como isso aqui Cara Fotos e tal Embora ainda exista Um certo risco Não nisso Mas em coisas oficiais A gente vai ver E analisar caso a caso Mas por hora Fique meio que De antenas Né? Erguidas aí Porque Assassin's Creed Mirage Pode Estar chegando Em agosto Para todos nós Eu assim Eu espero Né? Que Todo esse tempo Sem informações Possa valer a pena Porque a gente está Deixa eu ver Foi Eu não Estou tentando lembrar O mês Cara Em que o trailer Foi mostrado Eu não lembro se foi Eu acho que foi setembro Se eu não estiver enganado Né? E desde então Caras A gente não teve Tipo Informação nenhuma É Não teve informações Novas no site Não teve imagens Novas de divulgação Não teve Eu acho que eles estão Segurando tudo isso Para fazer uma divulgação Assim Estrondosa Nos próximos meses Pós Ubisoft Forward Se for uma realidade Que esse jogo Vá sair Em agosto E a Ubisoft Vocês sabem Como ela é Marqueteira Né? Se for uma verdade Que vai mesmo Em algum momento De agosto Se for em agosto Eu acho que é mais Para o final do mês Né? Eu acho que nós vamos ter Aí praticamente Dois meses Parrudos De divulgações E informações Como eu falei Quando a Ubisoft Quer Eles postam Uma porrada De coisa Eles falam muito Eles divulgam Imagem Eles contam Sobre a ambientação Eles falam Sobre histórias Sai trailer Em CG Sai trailer Musical Sai trailer Em live action Publicações Quase que toda semana Então assim Se preparem Tá? Se preparem Independente da data De lançamento Se preparem Para após Dia 12 de junho Porque eu acho Que o canal Vai ficar bem Movimentado Com tudo Todas e qualquer Novidade Que a Ubisoft For trazendo Através das suas Redes Sociais Enfim As suas publicações Comenta Para mim Qual o seu Hype O que você mais Espera de Assassin's Creed Mirage Existe algum Ponto que você Acha que o jogo Possa não Agradar Possa não ser Bom Se sim Comenta aí também Cara Eu quero saber A opinião de vocês Quanto ao que vocês Acreditam que possa Sei lá Mano Dar Errado Tá ligado Muitas coisas Segundo as promessas Que eles tem feito Vai dar certo Se for Uma verdade Melhor Parkour O assassino Definitivo Bombas de fumaça De volta Parkour 2.0 Acelerado Novas Movimentações Focadas em Assassinato E furtividade Então assim Se tudo o que eles Estão prometendo For real Esse jogo Tem tudo Para ser um dos melhores Assassin's Creed Já feitos Ever Porém Nos resta ver O que você acha Comenta aí Tá bom Beijo no coração Até a próxima Tchau 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 tchau